Vocês já sabem como ganhar o livro que conta a história do Mosaico, né? Vamos de quiz da semana! Qual foi o ano de estreia do Mosaico na TV? A. 1949 B. 1950 C. 1961 D. 1975 Os cinco primeiros que responderem corretamente no Instagram levam pra casa o livro Sr. Mosaico. E rupem os tambores para a resposta do quiz, a alternativa correta é a... C. Fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os cinco primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Em 16 de julho de 1961, o programa Mais Tempo no Ar na televisão brasileira fez sua estreia. Este ano te traz memórias? Você se lembra do que acontecia no Brasil e no mundo? 1961 com certeza daria um livro de grandes acontecimentos que marcaram história. C. Tchau, tchau.